Se você quer virar minhas compinhas, vem comigo! Pessoal, agora eu vou mostrar tudo o que eu comprei na lojinha da moça Então vamos ver o que tem aqui e vamos começar pelo lápis de escrever Tem esse daqui, eu já tenho um desse na noite hoje, só que eu comprei outro Ele foi R$1,00 Tem esse lápis daqui, olha Esse aqui, olha Ele foi R$3,00 e alguma coisa, R$3,70, R$3,80, sei lá E tem esse lápis com borracha Também foi R$1,00 Deixa eu ver se tem mais um lápis Tem lápis de zera Lápis de zera custou R$3,00 e alguma coisa Ela é R$0,00 Ela é R$0,00 Grapeito de R$0,00 da Faber Tinha um de R$3,00 e alguma coisa Um que era de qualquer marca E com ele eu decidi comprar da Faber que era R$4,00 Comprei uma caneta verde Que eu nunca tive caneta verde Só aquela direita É uma caneta da marca Faber Casper Também é da Faber Super ótima Vou deixar o melhor por último Também comprei essa caneta que eu amei a cor dela É um azul escuro Ela é de gel A caneta de gel Foi R$3,00 e alguma coisa E essa também foi R$3,00 Agora vamos procurar com borracha Comprei essa borracha DAT Super legal Ela apaga de verdade Escolha seu número Juro não É assim que você é o grande vencedor Tem essa borrachinha de lápis aqui Borrachinha de lápis Você bota no seu lápis aqui Comprei mesmo uma borrachinha personalizada Porque eu amo essas borrachas Olha Eu ia comprar uma de trevo E o melhor de tudo Essa borracha Essa borracha gigante Sério Olha o tamanho dessa borracha gente É gigantesca Ela custou R$6,00 R$6,00 Cara Mas Muito boa Gostei muito dessa E ela também é da Faber Ah Essa daqui custou R$0,75 R$0,00 R$6,00 Que Não podia apertar essa borracha Ela é super legal Pessoal Esse foi o vídeo de comprinhas Espero que vocês tenham gostado Opa Espera aí Tem alguma coisinha? Não Ah que pena Então esse foi o vídeo de comprinhas Espero que vocês tenham gostado E as comprinhas que eu fiz Elas são de material escolar Deu pra ver né Então tchau 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 Tchau